No Dois pra Viagem, por exemplo, a gente improvisou muito, 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 foi criando junto com o Jobilac. O Jobilac assinava direção e dramaturgia junto com a gente, fizemos tudo a seis mãos. Mas aí essas coisas iam ficando, ficava um fragmento daqui e dali. Aí quando a gente chegou nessa peça, a gente falou assim, pô, a gente queria improvisar pra criar. O Caruso falou assim, vamos, mas vamos depois de definir a trama. Isso foi muito dele, assim, vamos sentar, debater toda a espinha dorsal da dramaturgia, toda a nossa trajetória, escolher as nossas cenas e aí a gente improvisa as cenas. E aí a gente improvisou a cena. E tem muita coisa ali hoje que é um pedacinho de uma cena que eu improvisei de um jeito, um pedaço de uma cena que o Matheus improvisou de outro, deglutido pela Dani, ela deu formato àquilo e contribuiu com várias coisas, vários pedaços inteiros de cena. Então é um grande, uma grande mistura, assim, né? É um trabalho criado a essas oito mãos mesmo, né? Doze semanas. Doze semanas? Doze semanas. Três meses. Três meses. Quatro? Três meses, três meses e meio. Eu canto a arte elástica.